Alá rapaziada, beleza? Vé, que me cheguei? Então galera, eu vi Aqui jogou a parte de arranque de arranque Ficou a parte de arranque de arranque Ficou a parte de arranque de arranque It's too late now, I remember everything And how careless would it be? A little bit better! A little bit better! A little bit better! And how careless would it be? And how jealous would it be? And how jealous would it be? Late nights, long fights It felt right, we were alive We would go out, we were so loud We were so proud, we had no doubts Weekends and weekdays We'd spend our own way We were careless, we were fearless We were reckless, time was precious We love to waste time, whiskey and wine Drinking all night, asleep by your side Finally alive, we would just drive Never arrived, our journey was live Staying out late, testing our fate Running away, we live for today Young and so bold, never get old Screw what we're told, we can't be controlled It's too late now, I remember everything How careless would it be? It's too late now, I remember you and me I remember everything And how careless we could be Look, it's too late now, I remember you and me And how jealous we could be 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 Galera, eu vou mostrar um bug aqui pra vocês Assim, na verdade, não é muito bem um bug Eu não sei se ainda funciona ou se não Mas é muito top, você pode atravessar o rio de moto Lembrando que só funciona ou com essa moto aqui Ou com o esportivão Mas eu não lembro se funciona com essa veiro Mas olha aqui Ai, não, errei Sai aqui Aí volta Quase, 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 quase Agora eu não erro Ah, peraí Tá bom, tá bom Eita, poxa Já bora pegar essa balinha de lança Nossa, é doido Eu tô amando, eu tô amando muito, velho É, grosa Oh, não, grosa não M60 e fórmulas Na moral, eu tô jogando demais de M60 E fórmulas com Coreia 3 Pronto, pronto, galera Agora já dei aquela luteada marota Aí Agora Agora, enfim, né Posso mostrar pra vocês aqui o bug Não é muito meu bug Como eu falei pra vocês Mas eu não sei se ainda funciona Mas bora ver Tá vendo, galera Como vocês podem ver aqui, ó É muito top Se já caiu aí, é Tô entrando Tô indo, pô Tô colocando aqui a moto na máxima veloz 20 e 10 por hora Cadê, cadê, cadê Corre, negada Tá vendo Assim você já perde aquele instrumento top Top do bagulho Cadê o Zé Carrinho? Cadê o Zé Carrinho, BKG? Cadê o Zé Carrinho? Ô, Thiago Cadê o Zé Carrinho? Tô doido, pô Cadê esses cabos safados? Só pra garantir Opa Caba aqui, caba aqui Olha o caba, mãe Matou, matou Tiago, tu matou Tu matou esse e eu matei o outro Beleza Ó Assim, eu não vou recusar Essa arma tão linda Tão bela Eu, eu Não, esse aqui foi eu que matei Esse aqui foi eu que matei, pô Essa arma maravilhosa Linda Grosa Grosa Que veio no meu token Ainda bem que eu tô adiantando Porque o cara não conseguiu me causar Me dar muito dano Eu tô com quatro Não, aí tinha quatro Só que eu peguei E deixei o meu três Eu tô ligando Eu tô ligado Eu tô com o áudio ligado, pô Com o áudio ligado Com o áudio ligado Ó Tem um do aqui comigo, pô Tem cara aqui Aqui com o meu também Vamos ver Aqui tem outro cara Ah, mano, morri Cheio de cara aqui, pô Morri, já era Morri também Cheio de cara aí, pô Nossa Que raiva Mais 31 Vou dar eleição Minha 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 Minha